Progressiva caseira de quiabo. Fique com o cabelo extremamente liso. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vou ensinar você a fazer uma progressiva caseira simples, que deixa o cabelo alinhado, solto, macio, dando aquele efeito espelhado. Quer aprender? Então deixe o seu curtir e bora pra receita. Essa fórmula é muito indicada para cabelos ondulados, cacheados e crespos. Então se você ficou interessado em aprender, fique comigo até o fim do vídeo e aprenda essa dica valiosa que promete manter o seu cabelo duas vezes mais liso. Agora vamos para o passo a passo. Primeiramente vamos utilizar dos quiabos cortados em rodelas e se seu cabelo for grande você pode aumentar a quantidade. Enquanto isso, já aproveita e me fala de qual cidade está me assistindo. Dessa maneira, poderei te mandar um abraço especial no próximo vídeo. Depois de cortar os quiabos, é só colocar em um recipiente de sua preferência. Compartilhe essa receita com seus amigos e familiares. Essa ação nos ajudará bastante. Adicione 250 ml de água. Depois mexa por pelo menos 3 minutos e logo em seguida você vai notar que o quiabo soltou uma baba tipo uma gosma. E é essa gosma que vamos utilizar para fazer a progressiva caseira. Para isso basta a gente coar para separar a baba do quiabo. Mas por que utilizar o quiabo no cabelo? O quiabo tem diversos benefícios para a saúde, a beleza dos cabelos e para a pele. Para o cabelo em específico ele é muito maravilhoso, pois repõe os nutrientes fundamentais, as vitaminas importantes para a saúde dos cabelos, como vitaminas do complexo B, C, E e minerais como cálcio, ferro, zinco e magnésio. Além do quiabo repor uma alta concentração de potássio e fibras no cabelo, ele acelera o crescimento, solta os cachos e deixa os fios nutritos. E o próximo ingrediente é o óleo de coco. Vamos utilizar uma colher de sopa e os benefícios dele são fortalecer o cabelo, hidratar, dar brilho e maciez para seus fios. E no próximo passo vamos precisar de uma colher de sopa de máscara para hidratação, pode ser a que mais gostar. E vamos mexer um pouquinho. Logo em seguida vou adicionar uma colher de sopa de amido de milho e os principais benefícios do amido de milho para o cabelo é que ele vai deixar o cabelo mais maleável com balanço, vai ajudar a suavizar as madeixas e reduzir o volume. O amido é ótimo para cabelos ressecados. Depois que chegar nessa consistência, está pronto para uso, mas antes de passar a progressiva caseira, feita a base de quiabo, lave bem o cabelo como de costume. Vai passando o produto em todo o cabelo, massageando o couro cabeludo e depois disso é só colocar uma touca e deixar por aproximadamente 30 minutos. Por fim, é só lavar normalmente. E é isso pessoal, até a próxima receita, tchau!